Volte, eu ao Padro, Bipop, Super Pop Com muitas patas a mejar, com quatro para cagar Com olhos atrás da orelha, porque estás especial Eu quero ser o teu cão, deixa-me ser o teu cão Eu quero ser o teu, correia, chicote, rock, sonas all Brancos, parafusos, tisem-nos super, cipop E as baleias, e as baleias de Marta subiam Com os dentes nas barbas, tenho que estar com o corpo inteiro Serei gordo só para ti, eu quero ser o teu cão Deixa-me ser o teu cão, eu quero ser o teu Eu quero ser o teu cão, deixa-me ser o teu cão Eu quero ser o teu cão, deixa-me ser o teu cão Eu quero ser o teu cão Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.